A vitamina C nós não produzimos no nosso organismo e ela é muito importante porque ele atua no sistema imunológico. Ela auxilia as células brancas, os leucócicos, a agirem e a combaterem o que está vindo de ruim para dentro do nosso corpo. O sistema cardiovascular, ele atinge evitando a oxidação do LDL, que é o colesterol ruim. Lembram que eu falei que o radical livre, se ele atuar no LDL, ele oxida e forma placas de ateroma? Eu falei no comecinho. É exatamente isso, a vitamina C que impede a oxidação do LDL. Vejam a importância de vitamina C. Faz a síntese do colágeno. O que é isso? Ele faz colágeno no nosso corpo. Aonde temos colágeno? Quase no corpo todo. Na pele, nós temos nas articulações, nós precisamos de colágeno. E quem faz isso é a vitamina C. Ela dá resistência à parede dos vasos. Quando há rompimento nos vasos, a gente diz artérias, veias, né? Há sempre uma remendinha. Sempre vai remendando, remendando. Agora, se você tem vitamina C, ele faz uma regeneração. Porque um monte de remendinhos vai fechar as artérias, dando problemas cardiovasculares também. Vitamina C é essencial para o quê? Essencial para absorver cálcio e ferro dos vegetais. Ela converte o LDL, que é o colesterol ruim, aumentando assim o HDL, que é o colesterol bom. Elimina metais pesados do nosso corpo. Flui o líquido sinovial, aquele líquido do meio das articulações. Reverte gengivites. Vocês lembram que a história da vitamina C, do escorbuto, né? Que foi descoberta a vitamina C através de problemas gengivais. Aquela época que os homens ficavam à deriva aí nos navios, né? E começavam a sofrer com aquela doença de gengiva. Aí o médico chegou e viu que se ele dava frutas cítricas, eles voltavam bem. Aí que eles viram que onde tem vitamina C, tem nas frutas cítricas. E ele melhora as gengivas para quem tem problema de gengivas. E tem uma coisa que eu gosto muito, a vitamina C. Ele faz a reconstituição de pele. Pessoas que têm feridas, feridas varicosas, né? Que são as piores feridas de se fechar. Deve-se dar a vitamina C, porque a vitamina C forma o colágeno da pele. Eu lembro que tem um médico da minha rede, chama-se Dr. Kit Abdala. É um médico de mais de 50 anos de profissão. Ele trabalhou na ONU, inclusive. É um homem assim, que viveu no mundo inteiro com a medicina dele. E quando ele fazia o treinamento, ele sempre nos mostrava que quem tinha varicosas tinha que tomar vitamina C. E eu não entendia por quê. Falei, gente, mas por quê? E eu acabava não perguntando para ele. Aí quando eu comecei a estudar para o treinamento, que eu vi a importância da vitamina C para a reparação de tecidos. Então, aquelas pessoas que têm aquelas feridas, que mesmo só o suco a gente está dando e não está ajudando a fechar feridas, né? Usa vitamina C. A vitamina C é um complemento. Quem que mais precisa de vitamina C? Fumantes. Cada cigarro perde 25 miligramas de vitamina C do teu corpo. As pessoas que convivem num ambiente de luz branca o dia todo, como eu, no consultório. A maioria das pessoas que trabalham no escritório hoje tem luz branca. Pessoas que estão com secador de cabelo o dia todo, que estão com celular o dia todo, que estão morando perto de antenas de celular, essas grandes antenas. São todas pessoas com maior radiação. E essas pessoas precisam de maior quantidade de vitamina C. Quais são os ladrões de vitamina C? Mas isso ainda, gente, a gente não produz e ainda tem gente que rouba a vitamina da gente. Álcool, fármacos são remédios, corantes e conservantes. Lembram dos antes que a gente vai antes? Muito estresse, radiações e cigarro. Alimentos que têm vitamina C. Tudo isso daqui, né? Tomate, batata, espinafre, brócolis, couve-flor e assim por diante. A perda de vitamina C é sensível ao calor, luz e oxigênio. Quer dizer, se esses alimentos aqui você esquentar, você perde toda a vitamina C. Se você faz um suco de laranja e não toma na hora, você perde vitamina C. Ela é muito sensível. Mas nós temos alguma coisa para completar, complementar a vitamina C quando a gente precisa. Olha o que nós temos aqui. Vitamina C com fibras solúveis de farelo de aveia, mel, bioflavonoide cítricos, mamão papaya e cada tabletinho tem 60 miligramas. Isso daqui vai fazer o quê? Vai fazer a complementação de vitamina C que nós precisamos diariamente. Duas a três por dia é o suficiente. E como eu falei de manhã, qual que é a diferença desse, daquele de farmácia? Isso vocês sabem, né? Porque a fibra que contém aqui dentro, quando você mastigar, ela vai lá para o intestino, fica no intestino e começa a liberar devagarinho a vitamina C. E assim as suas células vão sendo absorvidas cada tempo, né? Então, vamos lá.